Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Faltando apenas dois dias para o fim do prazo, 20 milhões de contribuintes, ou seja, cerca de 70% dos que estão obrigados a declarar o imposto de renda já enviaram o documento. A expectativa da Receita Federal é receber mais de 28 milhões de declarações. Quem perder o prazo está sujeito ao pagamento de multa mínima de R$ 165 e máxima de 20% do imposto devido. O programa para preencher e enviar a declaração está na página da Receita Federal na internet que aparece aí na tela. E os financiamentos na região centro-oeste aumentaram quase 150% nos primeiros três meses do ano. Os recursos são do Fundo Constitucional, que é administrado pelo Ministério da Integração Nacional. Há cinco anos, Felipe decidiu entrar para o ramo da culinária. O sucesso veio rápido. Para ampliar o negócio, o empresário precisou de financiamento e encontrou no Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste a opção com juros mais baixos e o maior prazo para quitar a dívida. No ano de 2014, a gente pegou o fundo, a gente pegou o investimento do FCO para fazer tanto mais uma loja, que foi a primeira loja de shopping nossa quanto foi para fazer a expansão da fábrica, do negócio. Onde a gente adquiriu caminhão, adquiriu equipamentos, adquiriu peças que deram condições de a gente aumentar e alavancar o negócio da forma que está crescendo hoje. Hoje a gente já tem 21 lojas aí no centro-oeste, 18 operando, 3 em abertura, em construção. Com o Fundo de Financiamento do Centro-Oeste, empreendedores como o Felipe têm a chance de investir no próprio negócio. O fundo ajuda a financiar atividades que geram emprego e renda. A ideia do governo federal é levar desenvolvimento econômico e social aos estados. Eu acho que é um fundo que ajuda muito o empresário, pequeno principalmente, porque a gente coloca emprego, a gente gera emprego, gera qualidade de vida das pessoas. Para este ano, são quase 2 bilhões de reais disponíveis para o Distrito Federal. Já para o estado de Goiás, são cerca de 3 bilhões de reais. O mesmo valor pode ser tomado por investidores do Mato Grosso. Para o Mato Grosso do Sul, foram reservados mais de 2 bilhões e 300 milhões de reais. Os financiamentos atendem pequenos produtores rurais, associações, cooperativas de produção e investidores do pequeno ao grande. Para acessar os recursos do FCO, o interessado deve ir a uma agência do Banco do Brasil. É preciso ser correntista do banco. O gerente que vai informar quais os documentos necessários para a definição do limite de crédito. Danube apresentou seu projeto em 2015 e conseguiu de imediato a aprovação do crédito. Realizou seu sonho de transformar uma pequena escola em um berçário. A gente vê muitas creches, porém não vê berçário. E as crianças menores exigem tudo diferente. A leitamento, a parte de alimentação. O juro é muito bom, é muito pequeno. Eles te dão um tempo de carência, até dois anos para você poder pagar o preço, começar a pagar a mesma aquitação das parcelas. Hoje, Danube emprega 17 pessoas, atende a cerca de 100 crianças e pretende crescer ainda mais. A gente tem mais projetos para ser desenrolados, que a gente consiga conquistar. E se tudo der certo, o nosso próximo passo será buscar novamente outros recursos dentro do banco. O plenário da Câmara dos Deputados pode votar hoje o projeto de modernização das leis trabalhistas. O texto foi aprovado ontem na comissão especial que analisou o tema. Quem está acompanhando esse assunto lá no Palácio Planalto é o João Pedro Neto, que traz informações ao vivo para a gente agora. Olá, João Pedro. Leandro, olha só, as discussões sobre essa modernização da legislação trabalhista, essa atualização da legislação trabalhista, elas já começaram no plenário da Câmara dos Deputados nessa quarta-feira. Já estão acontecendo na sessão de hoje. Isso depois de, como você falou, Leandro, esse texto ter sido aprovado na comissão especial que analisa o tema lá na Câmara dos Deputados. Isso aconteceu ontem por 27, um placar de 27 votos favoráveis e 10 votos contrários. Então, a expectativa é que depois dessa aprovação de ontem e dessas discussões que já estão acontecendo hoje, esse texto, ele possa ser votado, possa começar a ser votado ainda no dia de hoje no plenário da Câmara dos Deputados. Leandro, a gente lembra aí que esse projeto de lei, essa modernização da legislação trabalhista foi enviada pelo governo federal ao Congresso Nacional e regulamenta algumas questões aí nas relações de trabalho, como, por exemplo, permite que o que for negociado entre os trabalhadores e as empresas prevaleça e se sobreponha à lei, isso com relação a alguns pontos específicos, como, por exemplo, questão do banco de horas, do trabalho em casa, de uma jornada de até 12 horas diárias, também questões como o parcelamento de férias em até três vezes e também o plano de cargos e salários. Mas é importante deixar claro, Leandro, que alguns pontos, alguns direitos, eles não podem ser negociados. Isso está bem claro no texto que está sendo analisado lá na Câmara dos Deputados, como, por exemplo, o direito ao FGTS, direito a 13º salário, direito a acesso ao seguro-desemprego e, por exemplo, também direito à licença-maternidade de até 120 dias. Esses pontos, eles não podem ser negociados entre os trabalhadores e as empresas e seguem valendo da mesma forma, Leandro. Agora, o governo segue empenhado na aprovação dessa medida. Ontem, inclusive, o presidente Michel Temer reforçou em um encontro, em um almoço com governadores, a importância da aprovação dessa medida e também o governo já tinha anunciado que iria adotar algumas iniciativas para justamente favorecer a aprovação dessa e de outras reformas, como, por exemplo, exonerar temporariamente ministros de Estado que têm mandato parlamentar para justamente reforçar as articulações políticas. E aí, Leandro, uma última informação é que saiu no Diário Oficial da União, desta quarta-feira, a exoneração de três ministros do governo. Foram exonerados, portanto, o ministro de Minas e Energia, o ministro Fernando Coelho Filho, ministro das Cidades, o Bruno Araújo e também o ministro da Educação, Mendonça Filho. Então, a partir de hoje, eles retomam o mandato parlamentar lá na Câmara dos Deputados. Leandro, por enquanto, são essas as informações. Eu volto com você. Então, aqui, João Pedro. Obrigado pelas suas informações. E, olha, a arrecadação de impostos e contribuições federais no mês de março chegou a quase R$ 99 bilhões, uma queda de 1,16%, já corrigida pela inflação, se comparada ao mesmo período do ano passado. No acumulado do ano até março, o crescimento chegou a 0,08% em relação ao primeiro trimestre do ano passado, um total de quase R$ 330 bilhões. E nós ficamos por aqui, voltamos às 3 da tarde, na próxima edição do Repórter NBR. Outras notícias você acompanha também em nossas redes sociais. Uma ótima tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! E aí E aí